Galera do Esporte Boys, hoje eu vim fazer uma pergunta pra vocês, viu? Quando a gente tá falando aí de goleiros brasileiros, quem vem na sua cabeça como o melhor goleiro de todos? Tenho certeza aí, né, que passou pela sua cabeça Dida, Tafarel também, né? Porque eles fizeram bastante sucesso, uma carreira maravilhosa, tanto aqui no Brasil, quanto fora do Brasil. Inclusive, são lembrados até hoje como os goleiros mais marcantes da história do futebol brasileiro. Bom, e por isso, hoje a gente veio com a nossa lista dos goleiros que fizeram histórias também na Europa e que são conhecidos até hoje aí pela sua trajetória. Então vem comigo? Bora! Bom, pra começar, o primeiro goleiro que selecionamos aí é ninguém mais, ninguém menos que Dida. Ele que fez e ainda faz história no Milan, ficou conhecido aí como o especialista em defender pênaltis. Sendo um dos poucos goleiros rubro-negro, com mais de 300 aparições na carreira, Nelson de Jesus da Silva atuou aí no Milan por 10 anos, que foi aí entre o ano de 2000 e 2010. E olha, colecionando aí uma quantidade expressiva de prêmios, Dida conquistou o campeonato italiano e foi duas vezes campeão da Champions League. E olha, na seleção brasileira, Dida também fez história disputando aí 91 partidas ao longo da sua carreira de 11 anos. Com a seleção, ele conquistou aí uma Copa América, duas Copas da Confederação e uma memorável Copa do Mundo. Bom, mas como esse vídeo aí é sobre a história dos goleiros, né, na Europa, não podemos deixar de relatar que Dida foi um dos nove jogadores que ganharam aí tanto a Liga dos Campeões quanto a Libertadores da América. Ou seja, fazendo, né, história tanto no futebol brasileiro quanto no futebol europeu. Bom, o segundo goleiro que selecionamos é simplesmente o melhor goleiro do mundo. Alisson Becker é atualmente o goleiro aí do Liverpool. Depois de se tornar o goleiro mais caro do futebol, ele com certeza fez história aí no futebol europeu. Ele recebeu aí prêmios como a Luva de Ouro da Premier League, o título de melhor goleiro da UEFA, o melhor goleiro do mundo pela FIFA e pela France Football. Bom, isso tudo sem contar aí, né, com o troféu Samba de Ouro, que é um troféu dado ao melhor jogador brasileiro que tá atuando na Europa. Bom, além disso, Alisson fez história aí na Roma, da Itália, e também carrega com ele, né, o posto de melhor goleiro do mundo. Outro goleiro aí, né, cheio de títulos que a gente selecionou pra você é ninguém mais, ninguém menos que Júlio César, porque ele não poderia faltar aqui na nossa lista. Ele, né, que conquistou aí todos os prêmios possíveis, ficou conhecido aí, né, por ser um dos jogadores mais bem avaliados da história, após fazer aí o seu nome na seleção brasileira e no Inter de Milão. Time, né, que atuou aí por sete anos. E olha, assim como Alisson, Júlio César também foi eleito aí como o melhor goleiro de clubes da UEFA. E também o melhor goleiro do campeonato italiano no ano de 2009 e 2010. Bom, e o nosso próximo goleiro da lista é Ederson. Ele aí que pelo Monster City conquistou oito títulos, gente. Entre esses títulos aí tá o bicampeonato, né, do time na Premier League. Ederson Santana de Moraes tem apenas 27 anos e já fez história aí no futebol. Sendo cotado em 40 milhões de euros e também se tornando aí o segundo goleiro mais caro, né, da história naquele ano. Além disso, o goleiro também foi a transferência aí mais cara, né, da história do Benfica. Pelo Brasil, Ederson também fez história aí na seleção brasileira em 2017, 2018 e 2019. Bom, outro goleiro aí que marcou a história foi Elton da Silva Arruda. Revelado pelo Vasco, o ex-goleiro aí se tornou um dos maiores nomes do Porto. Time aí em que ele conquistou taças importantíssimas da Liga da Europa. Além disso, ele também conquistou aí o época campeonato do Campeonato Português. E olha, Elton também foi convocado aí pra Copa do Mundo de 2010, mas infelizmente ele não chegou a entrar em campo. Bom, e por último, né, a gente não poderia aí deixar de falar do goleiro, que de verdade deve ser aí o mais memorável. Estamos falando de Tafarel, gente. Bom, acontece que Tafarel fez história aí, né, dentro de campo e dentro e fora do Brasil, tá? Ele é considerado aí por muitos um dos maiores goleiros da história do futebol. Ele atuou aí no Parma, da Itália, e no Galatasaray, da Turquia. Nos dois times, ele conseguiu aí conquistar, né, competições importantíssimas como a Liga dos Campeões, como a Liga da Europa e a Supercopa Europeia. Bom, além disso, no Brasil, ele integra aí, né, o Hall da Fama da Seleção Brasileira no Museu do Futebol, ao lado aí de jogadores como Zico, Pelé, Romário e Ronaldo. Bom, gente, é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais, né, sobre os goleiros brasileiros que fizeram sucesso na Europa. E, claro, que a gente volta pra falar, né, sobre esporte pra você ficar por dentro de tudo. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um beijo e até sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.